É, muito feliz, né, porque é mais um passo dado nos objetivos que nós temos desde o início da temporada. Acho que foi uma classificação onde nós fomos melhores nos dois jogos. Hoje, de uma forma mais contundente, que eu acho que a gente foi melhor desde o primeiro minuto até o final. No primeiro tempo, acho que o ritmo do jogo foi um pouco mais lento, devido talvez muito ao calor, mas mesmo assim o CRB foi melhor. O adversário não fez nenhuma finalização no primeiro tempo. E no segundo tempo, talvez com a temperatura mais agradável, o CRB apertou o passo, apertou o pé e conseguiu fazer mais vantagem dentro do jogo. Onde nós também tivemos a oportunidade de preservar alguns jogadores, porque a gente está numa sequência muito pesada de jogos. Mas a equipe vem respondendo muito bem a tudo isso e agora é continuar trabalhando. Vamos voltar o foco agora à Copa do Nordeste, que é uma competição que a gente não joga há algum tempo. Mas, assim, é buscar os objetivos, porque agora serão três jogos seguidos dessa competição. E onde a gente tem também os nossos objetivos e temos que correr atrás para conquistá-lo. Daniel, faça uma avaliação da competição até esse momento que chegou o CRB na final. Você está, inclusive, nesse projeto começando. Você esteve aqui, mas pegou o gol de andando, né? Agora não, você começou o projeto. A tua leitura com relação ao regulamento desse campeonato alagoano. O que você acha? O CRB, os números apontam de bom para ótimo a campanha do CRB até essa final. O que dá ao CRB? Jogar a final aqui pelo que ele fez na competição. Está certo? Poderia ser algo mais? O que você acha? Não, eu acho que, para mim, está certo, está justo. Eu acho que nós temos a vantagem de jogar dentro de casa, o jogo decisivo. Talvez poderia ter mais alguma vantagem pela ótima campanha. Mas, assim, não é uma coisa que eu vou lamentar. Eu estou muito satisfeito com a produção que a equipe tem tido. Acho que o campeonato alagoano, a equipe teve a oportunidade de revezar bastante a equipe, rodar. Porque, acho que hoje a gente completou 16 jogos e nós estamos ainda em março. Então, a equipe já jogou muitos jogos na temporada. Talvez é uma das equipes que mais jogou no ano, na temporada. E isso pesa. E se a gente não tivesse feito aquele planejamento lá atrás de revezar a equipe, de dar minutagem para todo mundo, de oportunizar em alguns momentos até a própria categoria de base, talvez hoje a gente estaria com mais jogadores lesionados, alguns jogadores fora. E a gente tem praticamente todo o elenco à disposição. Um elenco que está pronto para os momentos decisivos. E acho que a gente vem demonstrando isso dentro de campo. Daniel, parabéns pela classificação, pela chegada final. Nós já estamos chegando na reta final do mês de março. Por tudo aquilo que você já observou e por tudo aquilo que a gente pôde observar desse time do CRB, podemos já afirmar que você encontrou o time, a cara do CRB, para essa temporada? Não, eu não vejo que a gente tenha um time. Eu acho que nós temos um grupo. Um grupo que tem demonstrado agora, com todos à disposição, que tem qualidade, tem peso. E acho que isso é o mais importante. Eu acho que o CRB tem demonstrado algumas coisas que já são características. Uma equipe que joga para frente, uma equipe que é muito atlética, muita força física, uma marcação extremamente agressiva em todos os jogos. Então, essas situações são características da nossa equipe. Agora, o time, todos os jogadores têm condição de jogar. Eu acho que nós temos um elenco de boas peças. E, como eu disse, eu acho que a gente vai chegando nos momentos decisivos, principalmente do momento do primeiro semestre. E o CRB tem demonstrado força. Ele está bem na Copa do Nordeste, porque ele tem ainda dois jogos dentro de casa nessa sequência. É claro que vai ter dificuldade, mas vai jogando por jogar dentro de casa. Vamos ter que fazer os resultados para atingir o nosso objetivo. No estadual, acho que o CRB encaminhou muito bem a sua classificação à final, fez o que se esperava dele. E na Copa do Brasil, já está na terceira fase também, de uma forma tranquila, absoluta. E agora vai aguardar os desfechos aí, né, de sorteio, de próxima temporada. Então, assim, é um momento muito bom, mas que a gente tem que continuar trabalhando para que os objetivos, eles continuem acontecendo. Boa noite, Daniel. Parabéns pela vitória e classificação para a final. O CRB agora muda a chave porque o foco é a Copa do Nordeste. Uma sequência com três jogos, sendo dois jogando em casa, onde o CRB tem se mostrado absoluto. E um fora de casa contra o adversário, que se mostra difícil quando se joga lá. Qual a projeção agora do CRB, sabendo que precisa utilizar sua equipe principal, e nessa sequência que é complicada agora, sem poder modificar muito a equipe? Não, acho que, como eu disse, o momento da gente ter rodado a equipe, nos deixa hoje com a tranquilidade e a convicção que a equipe está pronta no aspecto físico. A equipe tem demonstrado um poder muito grande. Acho que hoje sobrou fisicamente e isso não é... Nós temos que parabenizar, sim, o trabalho comandado pelo Rodolfo já há dois anos que está comigo aqui, onde o índice de lesões é muito baixo, onde sempre o CRB foi muito elogiado sempre no aspecto físico, o CRB que termina os jogos inteiros. Hoje, mais uma vez, mesmo na sequência de jogos, a cada dois, três dias, mais uma vez sobrou com relação ao adversário, principalmente, além do aspecto técnico, tático, mas o CRB sobrou fisicamente. O adversário, segundo tempo, não conseguiu sair de próximo da sua grande área e muito em função do bom trabalho que todos fazem. O Rodolfo, o Evanilson, o departamento médico também, atento aos momentos que precisa estar atuando, de boa, excelente capacidade de estrutura. O CRB faz um trabalho e isso tem que ser parabenizado pela presidência, pela diretoria, de dar toda a estrutura e, às vezes, uma estrutura de excelência para que a equipe esteja sempre no seu melhor. Desde o jogo de Natal, a equipe vem em viagem desgastante, ninguém lembra que a gente viajou quase dez horas de ônibus para jogar dois dias depois e jogou, aí depois jogou com dez, um segundo tempo inteiro em Murici, a equipe jogou e conquistou, e depois de dois dias jogou de novo pela Copa do Brasil, e hoje jogou de novo e convenceu. Então, assim, são pontos que têm que ser reconhecidos e enaltecido o trabalho que todos fazem aqui dentro para a melhor capacidade de todos. Daniel, parabéns pela vitória, pela classificação. Desde a sua volta, já é quase um ano de trabalho, né? Você chegou em maio do ano passado, mas com esse novo grupo, né, mantendo a base, também trazendo outros jogadores, são aproximadamente três meses. Queria que você falasse o quanto desse grupo já é a cara do Daniel, né? A cara da sua comissão técnica, o quanto isso representa já daquilo que você tem trabalhado. Dá para falar em porcentagem, 50, 75, não sei. Mas quanto já é a sua cara desse time? Eu não sei te dizer porcentagem. Eu vejo que, eu acho que hoje a equipe, independente de quem jogue, ele tem a cara do jogo que o Daniel Paulista costuma fazer, que é um jogo de intensidade, um jogo de marcação encaixada, de pressão ao adversário o tempo todo, ao portador da bola. É uma equipe que joga extremamente agressiva na parte ofensiva, ao tanto de oportunidades que a gente tem criado. É um ano onde o CRB também tem sofrido muito poucos gols, e isso tem sido um ponto extremamente positivo, porque não é só a defesa, mas todo mundo também tem contribuído para o momento defensivo. Então, assim, eu estou muito satisfeito, porque é um grupo novo, apesar de se ter mantido alguns jogadores do ano passado, mas muitos também chegaram. E eu consigo enxergar que todos hoje conseguem visualizar a maneira como a gente pede, o que é trabalhado, e isso tem sido demonstrado dentro dos jogos. Você disse que precisa voltar à Copa do Nordeste, que está com um tempinho, né? Aí deu tempo nessa parada para analisar esse adversário, Juazeirense, quarta-feira, Daniel? Não, não deu tempo, né? Assim, eu particularmente não consegui, porque não dá tempo, entendeu? É um jogo atrás do outro, mas o departamento de análise é outro departamento dentro do clube que é muito exigido, e às vezes não aparece, às vezes não aparece, né? Para a torcida, para a imprensa, mas é uma turma que trabalha aí, e a gente fica no pé deles, para que o mais rápido possível eles passem os relatórios. Com certeza, hoje à noite, eu já vou receber o relatório da equipe da Juazeirense, para que a gente possa... Teve uma troca de treinador lá agora, então, assim, é meio que parecido da situação do Atlético, quando se troca sempre o comando, é difícil saber o que vai vir, alguma novidade, alguma situação nova, mas vamos nos preparar muito, porque a Copa do Nordeste é um campeonato também importante para o clube, onde a gente tem que buscar os objetivos. Sua grande. Sua grande.